A minha vida era perfeita, até que deixe-me de ser, quando perdi a minha mãe. Meu nome é Adriele, sou nadadora. Eu amo nadar, mas tem um segredo que ninguém sabe. Adriele, sou nadadora. Com meu head held high, no céu escuro, eu me sinto tão vivo. Adrift, a lonely little cloud, above ground where I stand so proud. Amém.